A CIDADE NO BRASIL 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 Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Purna Madhav, Purna Midam, Purna Madh, Purna Udachyate. Om Nasyam, Purna Madhaya, Purna Medha Shishate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Nasyam, Purna Madhaya, Purna Madhaya, Purna Medha Shapa, Morgenudr Yamaha, Purna Madhaya, Purna Madhya, Purna Madhaya, Purna Madhya. Show herches and worship on our You трien Paulist, Purna Madhaya, Purna Madhaya, Purna Madhaya. Shanti, 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 Om Badram Noapi Hapaya Manaha, Om Shanti, 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 Om Badram Karne Vishnu Nama Devaha, Om Badram Karne Vishnu Nama Devaha, Om Badram Karne Vishnu Nama Devaha, Om Shanti, 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 Om Swasti Gay andare buổi sonrisa, Om Badram Karne Vishnu Nama Devaha, Om Badramakyuku Nama Devaha, Om Badram Karne Vishnu Nama Devaha, Om Badram Karne Vishnu Nama Devaha, Levis Lama Devaha, Amém. 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 a última, né? Cadu no seu tempo, no final da expiração retém, no final da expiração retém. Retém cheio, retém vazio, retém Kumbha, retém Shuma. Retenção com Arsken. Ok. Passamos ao Nadi Shodana Pranayama, respiração alternada. Para a mão direita, tacamos na linha direita. E vamos inspirar pela esquerda, completo e consciente. Depois trocamos e vamos alternando. À medida que expira, troca a mão. Não é trocar a mão, é trocar a narina, digamos, né? Então, expira por essa. Retém, troca a mão. É só a mesma mão, hein? Faz isso. Troca a narina. É, troca a narina, exatamente. E aí voltamos a inspirar pela mesma que expirou. Eu estou falando muito porque tem gente que nunca fez. E assim vamos trocando a medida. Vocês repararam que muita gente faz de várias maneiras as mãos, né? Não há problema. O importante é travar a narina para usar. Travar a narina para usar a mão. Vivifique a vida que está entrando dentro de você. A vida é o plano. A vida é a energia. É o único sentido que não pode nos abandonar e nem nós podemos nos abandonar. Ele entra uma vez e também só sai uma vez em você. No dia que você não acordar, já foi. Então, é esse o movimento da respiração, o movimento da vida interna. e da vida. Respira. Respira, retém. E solta com consciência pela alternativa. Inspira pela mesma que expirou. E só troca no momento de respirar. profunda, consciente tranquila e se possível, sem som faça mais um ciclo então logo você expire pela narina esquerda, foi a narina que nós começamos nós paramos e relaxamos a mão no joelho cada um no seu tempo não tem pressa isso e agora fechamos o polegar no meio da mão fazendo um músculo de brava vamos fazer todos igual o polegar fica no centro da mão fechamos os dedos e vamos estender os braços meus alunos já sabem a família, os dedinhos e os braços triste e rir a mão não fica assim, a mão fica assim o polegar fica assim apesar de estar dentro então vamos elevar os nossos braços vamos fazer o ráspio a altura dos ombros feche os olhos e comece a respiração rápida é o pole, entra e sai o ar no mesmo sentido toda vida que eu bater palo ou sim, não sei se tem sim, não tem não mas tem ela toda vida que bater nós vamos mudar a função dos braços relaxa e afasta salte os olhos descontraia a boca descontraia a língua dentro da boca salte a festa isso não faça muito rápido porque vai ser meia hora saliça acelerando e leve os braços para a sua lateral acelera outra vez mantém os olhos fechados e as mãos lá em cima no lado das orelhas os braços tocam as orelhas salte as mãos expira a mão expira e leve olhe para cima e liberte entrelaça os dedos das mãos vira a palma para cima inspirando estende a lona não vestica quando expirar traga os cotovelos ao lado e as mãos na cabeça abre bem a zona do externo externo, esse meio do peito aqui é a zona que você guarda muita coisa então hoje expomos essa onda puxa bem os cotovelos para trás mantém a energia quando quiser inspirar vamos lá em cima três vezes essa é a segunda volta mantenha puxa o peito puxa as costelas estenda amplia a caixa torácica a a a Obrigado.